Que ela tem a onda Nega do babado Posso ir meu filho? Pode embora só do babado Isso é nega do babado Que o seu brega é gostoso Posso dançar nega Mas meu Deus, depois daquilo tudo meu filho Venha pra cá, abre os caras Se raio que faça qualquer coisa Não, vinha, vinha Eu amo coisa assim Eu gosto assim Oi Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Tirando a roupa Me deixa louca Louca de amor É seradinho Eu sinto seu beijo adeindo Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Eu te desejo Me dá um beijo E me faço doar Oi Oi Você mordendo meu pescoço Sinto seu calor Chegue, chegue Ai 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 amor Você me fez Eu tô tanto E eu fico molhadinha Vai me morder em cima Do ouvido Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor Me deixa louca Me faz delirar Vai me amar Bom dia Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer o milk cheque Vou chupar do cano de uma Assim toda manhã Eu sinto o mel de sua boca E eu fico molhadinha E eu fico molhadinha E eu fico molhadinha Que voz meu amor Que a rata Vai me morder em cima Do ouvido Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca